Maria é a mãe Pra dizer o que sinto ultimamente Pois sem você o meu mundo é tão diferente A solidão me apavora O soluço me cala Não me deixa falar Critique minha timidez Mas perdoe os meus olhos Que não sabem falar Maria Preciso lhe encontrar Maria Preciso tanto lhe falar Maria Preciso lhe encontrar Maria Preciso tanto lhe falar Maria é a mãe Maria é a solução Do meu coração Maria é a canção Motivo e a razão Desta solidão Quero encontrar com você Pra dizer o que sinto ultimamente Ultimamente Pois sem você o meu mundo É tão diferente A solidão me apavora O soluço me cala O soluço me cala Não me deixa falar Critique minha timidez Mas perdoe os meus olhos Que não sabem falar Maria 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 Preciso lhe encontrar Maria Preciso lhe encontrar Preciso tanto lhe falar Eu que tive tudo tive amores Carrões de todas as cores E agora nada tenho E agora nada tenho Eu que fui feliz Vivi meu céu Nunca pensei viver ao léu No papel que dizem bem Ó Deus Ó Deus Dê perdão E dê bondade Do meu pobre coração Que não conhece maldade Para perdoar Quem me venceu E hoje vive no apogeu Rindo do meu sofrimento Para quando se arrepender Não chorar e nem sofrer Nem lamentar Como eu lamento Eu que tive tudo Tive amores Carrões de todas as cores E agora nada tenho Eu que fui feliz Vivi meu céu Nunca pensei viver ao léu No papel que dizem bem Ó Deus Dê perdão E dê bondade Pro meu pobre coração Pro meu pobre coração Que não conhece maldade Para perdoar Quem me venceu E hoje vive no apogeu Rindo do meu sofrimento Rindo do meu sofrimento Para quando se arrepender Não chorar e nem sofrer Nem lamentar Nem lamentar Como eu lamento Para quando se arrepender Não chorar e nem sofrer Nem lamentar Nem lamentar Como eu lamento Para quando se arrepender Não chorar e nem sofrer Nem lamentar Nem lamentar Como eu lamento Não chorar e nem sofrer Não chorar e nem sofrer Nem lamentar Não chorar e nem sofrer Nem lamentar Não chorar e nem sofrer Não chorar e nem sofrer Não chorar e nem sofrer Nem lamentar Nem eu luro Nem eu luro Volte logo, pois o amanhã pode ser muito tarde E a saudade que eu sinto, meu bem, também pode morrer Volte logo, pois o amanhã pode ser muito tarde E a saudade que eu sinto, meu bem, também pode morrer Mas você se foi, sem nada a me dizer Sendo esquecido assim, eu vivo a sofrer Volte logo, pois o amanhã pode ser muito tarde E a saudade que eu sinto, meu bem, também pode morrer Volte logo, pois o amanhã pode ser muito tarde E a saudade que eu sinto, meu bem, também pode morrer Volte logo, pois o amanhã pode ser muito tarde Tudo é tão triste, longe de você Nada mais existe, eu preciso lhe dizer Estou só esperando um dia ver você chegar Pois eu tenho certeza, com a sua presença Tudo aqui vai mudar Essa distância para mim é um castigo Pra mais nada agora eu ligo Pra pensar só em você O tempo passa, estou perdendo a paciência Mas com a sua presença Tudo isso vai mudar O tempo passa, estou perdendo a paciência Mas com a sua presença Mas com a sua presença Tudo isso vai mudar Tudo é tão triste, longe de você Tudo é tão triste, longe de você Estou só esperando um dia ver você chegar Pois eu tenho certeza, com a sua presença Tudo aqui vai mudar Essa distância para mim é um castigo Pra mais nada agora eu ligo Pra pensar só em você O tempo passa, estou perdendo a paciência Mas com a sua presença Tudo isso vai mudar O tempo passa, estou perdendo a paciência Mas com a sua presença Mas com a sua presença O tempo passa, estou perdendo a paciência Meu coração é um pobre coitado Desfeito em pedaços E a cada instante percebo Que chego mais perto do fim Estou vivendo um problema de amor Que não sei o que faço Quem eu tanto amo Se encontra tão perto E tão longe de mim Tristeza ocupou seu lugar Vou vivendo de recordações De um passado tão lindo Que um dia eu pude viver E agora só resta esquecer Meu remédio é deixar de te amar Vou embora pra você não ver Nunca mais eu chorar Me alucina este amor Que domina os meus pensamentos É uma agonia te ver Todo dia é quase morrer Estou vivendo um problema de amor Que está me consumindo Por vaidade, por bregas banais É que eu fui te perder Tristeza ocupou seu lugar Vou vivendo de recordações De um passado tão lindo Que um dia eu pude viver E agora só resta esquecer Meu remédio é deixar de te amar Vou embora pra você não ver Nunca mais eu chorar Vou embora pra você não ver Nunca mais eu chorar Vou embora pra você não ver Nunca mais eu chorar Nunca mais eu chorar Vou embora Vou embora Que é que você tem Conta pra mim Eu não quero ver Você assim A felicidade ainda existe Eu não quero ver você tão triste A felicidade ainda existe Eu não quero ver você tão triste Rosa, tu és linda como a flor Rosa, eu só quero o seu amor Rosa, tu és linda como a flor Rosa, eu só quero o seu amor Rosa, eu só quero o seu amor Rosa, tu és linda como a flor Rosa, eu só quero o seu amor Rosa, tu és linda como a flor Rosa, eu só quero o seu amor Rosa, tu és linda como a flor Rosa, tu és linda como a flor Rosa, eu só quero o seu amor Rosa, eu só quero o seu amor Rosa, eu só quero o seu amor Eu ontem tive tanta sorte A malvada da morte andou perto de mim Eu no meu carro dei bobeira Numa brincadeira quase levo o fim Eu no meu carro dei bobeira Numa brincadeira quase levo o fim Andava a toda velocidade Pra superar a saudade que andava junto a mim Essa saudade era de rosa A coisa mais linda do meu jardim Eu também sou filho do divino Por ser menino Deus me perdoou Compreendi que estava errado Que não se deve morrer por amor Compreendi que estava errado Que não se deve morrer por amor Eu ontem tive tanta sorte A malvada da morte andou perto de mim Eu no meu carro dei bobeira Eu no meu carro dei bobeira Numa brincadeira quase levo o fim Andava a toda velocidade Pra superar a saudade Pra superar a saudade que andava junto a mim Essa saudade Essa saudade Era de rosa Era de rosa Coisa mais linda do meu jardim Essa saudade Era de rosa Coisa mais linda do meu jardim Essa saudade A CIDADE NO BRASIL Quantas coisas lindas eu vi passar perto de mim Quantas coisas puras que me deixou feliz assim Olha, foi a primeira vez que eu senti uma coisa assim Que me deixou pensativo sem saber Se isso é amor Seja o que for, quero ter você toda hora Para ficar comigo e eu não sentir o que sinto agora Seja o que for, quero ter você toda hora Para ficar comigo e eu não sentir o que sinto agora Seja o que for, quero ter você toda hora Seja o que for, quero ter você toda hora Para ficar comigo e eu não sentir o que sinto agora Seja o que for, quero ter você toda hora Para ficar comigo e eu não sentir o que sinto agora Saúroê, saúroó Salve a banda da escola da professorinha Minha nega fez concurso e agora é rainha Rebolou durante um ano pra fazer um verso Caminhou de mundo a cola e se deu não desce Ficaria na estrada pedindo guarida Pois é preciso ter coragem pra vencer na vida Salve o povo que desfila com ansiedade O carnaval foi embora, ficou a saudade Morre o homem, fica a fama, isso é verdade Mas o seu nome fica escrito na eternidade Saúroê, saúroó Salve baltó congueira e baltó congó Saúroê, saúroó Salve baltó congueira e baltó congó Meu galha é sedeira, viva aqui do chão brotou Lá no fundo da verdade mora o meu valor Sou semente da terra e quero lhe dizer Que o meu canto é brasileiro Canto puro e verdadeiro Quero ver o mundo inteiro comigo dizer Saúroê, saúroó Salve baltó congueira e baltó congó Saúroê, saúroó Salve baltó congueira e baltó congó Saúroê, saúroó Salve baltó congó 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 Só lembranças e nada mais Só lembranças, só lembranças Só lembranças de alguém que se foi e levou minha paz Foi tanto amor que eu dei E nunca pensei que ela fosse mudar Agora só resta esquecer Pois não posso viver, sempre a lamentar Talvez ela seja feliz Mas o bem que eu lhe fiz Com desprezo pagou E partiu deixando tristeza E a incerteza de um novo amor Só lembranças Só lembranças Só lembranças E nada mais Só lembranças Só lembranças Só lembranças Só lembranças É grande a minha dor Eu sei que não vou ser feliz nunca mais Vai, lembranças Vai, lembranças pra longe Pra ver se eu consigo Outra vez minha paz Só lembranças Só lembranças Só lembranças E nada mais Só lembranças Só lembranças Só lembranças de alguém que se foi E levou minha paz Só lembranças Só lembranças Vou seguindo lentamente Na esperança de que existe Um lugar para ficar e esquecer aqui Onde eu tanto esperava O amor que não chegava Foi na sede de te amar Que tanto me iludi Quando agora for passado Vou lembrar que fui coitado Mas o nome que eu lhe dei Ninguém irá mudar Meu sorriso que é forçado Vai ser livre e demorado Pois a vida que eu sonhei Eu sei que vai chegar Você sorri de mim agora Se esquecendo que no amanhã Quem hoje vai chorando embora Também terá motivos pra sorrir Você sorri de mim agora Se esquecendo que no amanhã Quem hoje vai chorando embora Também terá motivos pra sorrir Você sorri de mim agora Mas o nome que eu lhe dei Ninguém irá mudar A vida que eu sonhei Eu sei que vai chegar Você sorri de mim agora Se esquecendo que no amanhã Quem hoje vai chorando embora Também terá motivos pra sorrir Você sorri de mim agora Se esquecendo que no amanhã Quem hoje vai chorando embora Também terá motivos pra sorrir Meu violão, meu amigo Me ajude a fazer uma canção Uma canção de amor Que comova aquele coração Quero que todos os versos Da canção que eu estou compondo Quando ela ouvir pelo rádio Venha correndo Venha correndo Por mim procurando Então eu posso sorrir Sorrir, sorrir Então eu posso cantar Adiante de alegria Me embriago neste dia Só para comemorar Porque a mulher que eu quero Que eu adoro, que eu venero Tem amor para me dar Tem amor para me dar Então eu posso sorrir Sorrir, sorrir Então eu posso cantar Adiante de alegria Me embriago neste dia Só para comemorar Porque a mulher que eu quero Que eu adoro, que eu venero Tem amor para me dar Meu violão Meu violão, meu amigo Me ajude a fazer uma canção Uma canção de amor Que comova aquele coração Quero ouvir todos os versos Da canção que eu estou compondo Quando ela ouvir pelo rádio Venha correndo Por mim procurando Então eu posso sorrir Sorrir, sorrir Sorrir, sorrir Então eu posso cantar Adiante de alegria Me embriago neste dia Só para comemorar Porque a mulher que eu quero Porque a mulher que eu quero Que eu adoro, que eu venero Tem amor para me dar Então eu posso sorrir Sorrir, sorrir Então eu posso cantar Adiante de alegria Me embriago neste dia Só para comemorar Porque a mulher que eu quero Que eu adoro, que eu venero Tem amor para me dar Então eu posso sorrir Sorrir, sorrir Eu lhe falei Dou minha vida Pra você Gostar de mim Não vou chorar Se alguém diz Que sou ruim Você não sabe O que vai acontecer Se algum dia Meu amor Eu lhe perder Lhe perder Não, não Lhe perder Vou dar um jeito De tirar você daqui Vou dar um jeito De tirar você daqui Não, não Eu lhe falei Dou minha vida Pra você Gostar de mim Não vou chorar Se alguém diz Que sou ruim Você não sabe Você não sabe O que vai acontecer Se algum dia Meu amor Eu lhe perder Lhe perder Não, não Lhe perder Vou dar um jeito De tirar você daqui Vou dar um jeito De tirar você daqui Não, não Não pense mais Não pense mais No que falaram De nós dois Venha comigo Não, até Pro pra depois Pra depois Não, não Pra depois Vou dar um jeito De tirar você daqui Vou dar um jeito De tirar você daqui Não, não Vou dar um jeito De tirar você daqui Não, não Vou dar um jeito De tirar você daqui Não, não Me perder Não, não Vou dar um jeito De tirar você daqui Vou dar um jeito De tirar você daqui Me perder A vida pode passar Mas meu amor Não morre É grande o meu pena Já nem sei mais chorar E você não me socorre Meu amor Peça pra que eu fique Deus, eu juro Eu juro Não brigar Sem você eu morro logo Sem seu amor Eu me apago No oceano de penar Vou morrer Sem despedida Vou viver Sem ver a vida Se você me abandonar A vida pode passar Mas meu amor Não morre É grande o meu pena Já nem sei mais chorar E você não me socorre A vida pode passar Mas meu amor Não morre É grande o meu pena Já nem sei mais chorar E você não me socorre Meu amor Meu amor Peça pra que eu fique Por Deus eu juro Eu juro Não brigar Sem você eu morro logo Sem seu amor Eu me afogo No oceano Te penar Vou morrer Sem despedida Vou viver Sem ver a vida Se você me abandonar A vida pode passar Mas meu amor Não morre É grande o meu pena Eu já nem sei chorar E você não me socorre A vida pode passar Mas meu amor Não morre É grande o meu pena Já nem sei mais chorar E você não me socorre Agora eu posso dizer Que não vou mais chorar Encontrei minha paz Encontrei meu amor O meu coração Que ainda ontem reclamava Está feliz Esqueceu a mágoa O desprezo E a ingratidão O novo amor Chegou na minha vida E me trouxe paz Não vou chorar Nunca mais Adeus Solidão O novo amor Chegou na minha vida E me trouxe paz Não vou chorar Nunca mais Adeus Solidão Solidão Agora eu posso dizer Que não vou mais chorar Encontrei Minha paz, encontrei meu amor O meu coração, que ainda ontem reclamava Está feliz, esqueceu a mágoa O desprezo e a ingratidão Um novo amor chegou na minha vida E me trouxe paz Não vou chorar nunca mais Adeus, solidão Um novo amor chegou na minha vida E me trouxe paz Não vou chorar nunca mais Adeus, solidão Um novo amor chegou na minha vida Amar como eu amei Ninguém jamais amou Penar como eu penei Ninguém jamais penou Eu vivia sem ninguém, porém Não chorava de amargura, não Mas um dia conheci alguém A quem logo dei meu coração Hoje eu sofro por amar demais A um ser que não me soube dar A ternura imensa que eu lhe dei E o que soube foi me desprezar Amar como eu amei Amar como eu amei Ninguém jamais penou Ninguém jamais penou Eu vivia sem ninguém, porém Não chorava de amargura, não Mas um dia conheci alguém A quem logo dei meu coração Hoje eu sofro por amar demais A um ser que não me soube dar A ternura imensa que eu lhe dei E o que soube foi me desprezar Amar como eu amei Ninguém jamais amou Penar como eu penei Ninguém jamais penou 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 Anaí Sinto tanta saudade de ti Anaí Por que você, meu bem, não está mais aqui Onde estás, Anaí? Vem agora ver alguém que chora e lamenta por ti Já chorei, já sofri Por você, ó meu bem, Anaí Anaí, Anaí Lindo a morena de sangue e tupi Seus cabelos cobrindo seu corpo Seu rosto e sua boca Que eu tanto beijei Eu recordo com muita saudade Eu recordo com muita saudade Um momento feliz Que me apaixonei Que me apaixonei Já sofri Já sofri Já chorei Por você, ó meu bem, Anaí 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 Eu estou sempre aos pés de Tupã Quase todas manhãs Rezando pra ti Eu só peço a um grande guerreiro E no meu desespero E no meu desespero Me leve pra ti Já sofri Já sofri Já chorei Com você, ó meu bem, Anaí 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 Lindo a morena de sangue e tupi Anaí, Anaí Vinda morena de sangue do rio Anaí, Anaí Foi você quem me falou Que quando a briga é de amor O melhor mesmo é perdoar Deixa pra lá E agora você fala Só porque perdi a calma Que amanhã vai me fechar Assim não dá, não, não 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 Não tem santo que dê jeito Todo mundo tem defeito Eu não sou a exceção Eu não sou, não Não há mal que sempre dure Mas não tem prece que cure A dor da separação Não cura, não, não, não Não cura, não, não, não Não cura, não Não cura, não, não, não Não cura, não, 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 não Não tem santo que dê jeito Todo mundo tem defeito Eu não sou a exceção Eu não sou, não Não há mal que sempre dure Mas não tem prece que cure A dor da separação Não cura não, 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 não Não cura não, 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 não De você Nunca mais eu vou me lamentar da solidão Encontrei alguém que me entregou o coração E de você Não quero mais saber Quero mais distância e algum tempo pra esquecer De você De você Perto de você eu só sofri humilhação Agora é você que vai ficar aqui no chão E eu não vou mais lembrar o que passou Todo tempo é pouco pra viver Meu novo amor e de você Não quero mais saber não De você Não quero mais saber não Eu não vou mais saber não Eu não vou mais saber não Eu não vou mais lembrar o que passou Todo tempo é pouco pra viver Meu novo amor e de você Não quero mais saber não De você Não quero mais saber De você não Não quero mais saber não De você Não quero mais saber De você não Não quero mais saber De você Essa história também é muito interessante Todas as gatinhas querem passear comigo É Mas é só por causa do meu carro até Pra vocês que não conhecem O meu carro Vou decifrar mais ou menos como ele é Tem toca-fitas A refrigerador E televisão O meu carro é uma tremenda mansão Carrotel Carrotel Banco e cama Banco e cama A gente ama Olha no céu Carrotel Carrotel Banco e cama Banco e cama A gente ama Olha no céu Rodas cromadas, pneus talalaga Faróis alto e baixo, perto do solar E é por isso que as gatinhas se amarram E todas querem no meu carro passear Carrotel, banco e cama A gente ama olhando o céu Carrotel, banco e cama A gente ama olhando o céu Carrotel, banco e cama A gente ama olhando o céu Carrotel, banco e cama A gente ama olhando o céu Rodas cromadas, pneus talalaga Faróis alto e baixo, perto do solar E é por isso que as gatinhas se amarram E todas querem no meu carro passear Carrotel, banco e cama A gente ama olhando o céu Carrotel, banco e cama A gente ama olhando o céu Carrotel, banco e cama A gente ama olhando o céu Carrotel, banco e cama Carrotel, banco e cama A gente ama olhando o céu Eu estou distante, mas estou lembrando de você, amor Estou lhe escrevendo com o coração partido de dor Pois estou sentindo uma vontade louca De beijar seus lábios De abraçar seu corpo e ficar quase morto com um beijo seu De falar de mim e não repetir a palavra a Deus Por isso agora estou lhe mandando esse cartão postal Ele é uma pódula da catedral Onde nos beijamos com juras de amor Perante o altar, nossos corações se amavam tanto E os nossos olhos banhados em pranto Lembro que eu chorei e que você chorou Perante o altar, nossos corações se amavam tanto E os nossos olhos banhados em pranto Lembro que eu chorei e que você chorou Eu estou distante, mas estou lembrando de você, amor Estou lhe escrevendo com o coração partido de dor Hoje estou sentindo uma vontade louca De beijar seus lábios De abraçar seu corpo e ficar quase morto com um beijo seu De falar de mim e não repetir a palavra a Deus Por isso agora estou lhe mandando esse cartão postal Ele é uma pódula da catedral Onde nos beijamos com juras de amor Perante o altar, nossos corações se amavam tanto E os nossos olhos banhados em pranto Lembro que eu chorei e que você chorou Por isso agora estou lhe mandando esse cartão postal Por isso agora estou lhe mandando esse cartão postal Ele é uma pódula da catedral Onde nos beijamos com juras de amor Perante o altar, nossos corações se amavam tanto E os nossos olhos banhados em pranto Lembro que eu chorei e que você chorou Eu vou tentar esquecer Esquecer de tudo Até de você Sei, nosso amor se acabou Assim tão depressa Como começou Tudo são coisas da vida Não vale a pena pensar Quando um romance se acaba Não adianta chorar Você está tão diferente Daquela que eu conheci Mesmo ficando sozinho Sem ter seu carinho Eu nada perdi Mesmo ficando sozinho Sem ter seu carinho Eu nada perdi Eu vou tentar esquecer Esquecer de tudo Até de você Sei, nosso amor se acabou Assim tão depressa Como começou Tudo são coisas da vida Não vale a pena pensar Quando um romance se acaba Não adianta chorar Você está tão diferente Daquela que eu conheci Mesmo ficando sozinho Sem ter seu carinho Eu nada perdi Mesmo ficando sozinho Sem ter seu carinho Eu nada perdi Mesmo ficando sozinho Sem ter seu carinho Sem ter seu carinho Eu nada perdi Todo mundo no jipão Hoje é domingo E lá vou eu Todo contente Com saudade Com saudade De rever Aquela gente Largo tudo Na cidade Vou pro mar Areia branca Até que é Um bom lugar Praia de Itibau Que legal Pingo de água doce Que colosso Areia colorida Que brinda Lá em Mossoró Uau Praia de Itibau Que legal Pingo de água doce Que colosso Areia colorida Que brinda Lá em Mossoró Uau Hoje é domingo E lá vou eu Todo contente Com saudade De rever Aquela gente Largo tudo Na cidade Vou pro mar Areia branca Até que é Um bom lugar Praia de Itibau Que legal Pingo de água doce Que brinda Areia colorida Que brinda Lá em Mossoró Uau Praia de Itibau Que legal Pingo de água doce Que brinda Areia colorida Que brinda Lá em Mossoró Uau Praia de Itibau Que legal Pingo de água doce Que brinda Areia colorida Que brinda Lá em Mossoró Uau Praia de Itibau Que legal Pingo de água doce Que brinda Que brinda Areia colorida Que brinda Lá em Mossoró De que vale a vida Sem você Eu já cansei Você amor maior Onde andará Onde andará Você que é o eco do meu grito Eu posso até morrer Se você não voltar É grande demais a solidão Por que você não vem me aquecer Aonde quer que eu ande Tudo é triste Tudo é mesmo nada sem você Aonde quer que eu ande Tudo é triste Tudo é mesmo nada sem você Tudo é mesmo nada sem você Cadê você, meu céu, meu infinito Tudo é mesmo nada sem você Você amor maior Onde andará Você que é o eco do meu grito Eu posso até morrer Se você não voltar É grande demais a solidão Por que você não vem me aquecer Por que você não vem me aquecer E aonde quer que eu ande Tudo é triste Tudo é mesmo nada sem você Aonde quer que eu ande Tudo é triste Tudo é mesmo nada sem você Aonde quer que eu ande Tudo é triste Tudo é mesmo nada sem você Aonde quer que eu ande Tudo é triste Que bom seria se meu bem chegasse agora Bem suadinha e se jogasse nos meus braços Eu embalava qual criança quando chora Até que amenizasse o seu cansaço O tic-tac do relógio até parece Aquela prece pra quem está na solidão Os ponteiros já marcaram zero hora Que passo agora meu amor Não vem mais não Ela não vem Ah, ela não vem Mais uma noite que eu passo sem meu bem Ela não vem Ela não vem Ah, ela não vem Mais uma noite que eu passo sem meu bem Que bom seria se meu bem chegasse agora Bem suadinha e se jogasse nos meus braços Eu embalava qual criança quando chora Até que amenizasse o seu cansaço Até que amenizasse o seu cansaço O tic-tac do relógio até parece Aquela prece pra quem está na solidão Os ponteiros já marcaram zero hora O tic-tac do relógio até parece Que passo agora meu amor Não vem mais não Ela não vem Ah, ela não vem Mais uma noite que eu passo sem meu bem Ela não vem Ah, ela não vem Mais uma noite que eu passo sem meu bem Ela não vem Ah, ela não vem Mais uma noite que eu passo sem meu bem Ela não vem Ah, ela não vem Mais uma noite que eu passo sem meu bem Meu amor está tão longe de mim Meu bem, não seja tão ruim Escreva uma carta, meu amor E diga alguma coisa, por favor Diga que você não me esqueceu E que seu coração ainda é meu Escreva uma carta, meu amor E diga alguma coisa, por favor O beijo que você me deu Eu guardo até hoje o calor Escreva uma carta, meu amor E mande outro beijo, por favor Escreva outra carta, meu amor E mande outro beijo, por favor O beijo que você me deu O beijo que você me deu Eu guardo até hoje o calor Escreva uma carta, meu amor E mande outro beijo, por favor Escreva uma carta, meu amor E mande outro beijo, por favor Escreva outra carta, meu amor E mande outro beijo, por favor Escreva outra carta, meu amor E mande outro beijo, por favor E mande outro beijo, por favor E mande outro beijo, por favor Escreva outra carta, meu amor E mande outro beijo, por favor 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 Hoje eu voltei porque sinto saudades Eu voltei pra matar a vontade Que é demais de falar com você Deixa eu tocar o seu corpo na cama Pra ver você dizer que me ama Deixa, deixa eu sonhar Deixa eu fazer dos seus braços meu ninho E esquecer que vivo sozinho Esta noite eu preciso te amar Quero ter você esta noite ao meu lado E viver os momentos sonhados Esta noite eu preciso te amar 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 Isa, você se foi E esta dor ficou comigo E esta dor ficou comigo Às vezes penso que ficou Só por castigo Talvez Não sei Ah, que saudade de você Ah, como é triste o meu viver É demais viver sem você Meu canto é triste Meu canto é triste É tão triste o meu viver Se canto triste é porque não tenho você Meu canto é triste porque não tenho você Não sei Não sei Ah, que saudade de você Ah, que saudade de você Ah, que saudade de você Ah, como é triste o meu viver É demais viver sem você É demais viver sem você Meu canto é triste é tão triste o meu viver Se canto triste é porque não tenho você Meu canto é triste é tão triste o meu viver Se canto triste é porque não tenho você O meu amor partiu sem dizer pra onde E só deixou tristeza e desilusão Me machucou profundo eu estou sofrendo Chora e sente saudade o meu coração Seu rosto está presente em meu pensamento Eu não suporto mas vou sair gritando E perguntando E perguntando a todos que pelas ruas eu encontrar Quem sabe meu amor onde andará Você me amava tanto que força fez você me deixar Quem sabe meu amor onde andará Quem sabe meu amor onde andará Eu não sei, você sabe? Ninguém sabe Ninguém sabe O meu amor, o Jandara Seu rosto está presente em meu pensamento Eu não suporto, mas vou sair gritando E perguntando a todos que pelas ruas eu encontrar Quem sabe, meu amor, onde andará? Você me amava tanto, que força fez você me deixar Quem sabe, meu amor, onde andará? Você me amava tanto, que força fez você me deixar Quem sabe... Tenho medo que sejam mentiras das suas palavras Tenho medo de me apaixonar Mais do amor do que da morte Porque na vida eu não tive sorte Sempre que amo, eu sou enganado Falar de amor é muito fácil Pois todos falam São palavras perdidas que você fala Mas logo se esquece Quem mais abordar é quem menos merece Por isso eu não quero sofrer outra vez São palavras perdidas que você fala Mas logo se esquece Quem mais abordar é quem menos merece Por isso eu não quero sofrer outra vez São palavras perdidas que você fala Mas logo se esquece Quem mais abordar é quem menos merece Por isso eu não quero sofrer outra vez São palavras perdidas que você fala Mas logo se esquece Essa dor, essa saudade E eu sofro sem saber Por que viver assim tão longe Tanto tempo sem te ver Escrevi já tantas cartas E você não respondeu Deixe de ser tão cruel Escreva ao menos uma palavra Um pedaço de papel Sinto a cada momento A esperança indo embora Esperei tanto por você Esperei até agora Mas eu já estou pensando E você me esqueceu Deixe de ser tão cruel Escreva ao menos uma palavra Um pedaço de papel Escreva ao menos uma palavra Um pedaço de papel Escreva ao menos uma palavra Um pedaço de papel Escreva ao menos uma palavra Um pedaço de papel Escreva ao menos uma palavra Um pedaço de papel Escreva ao menos uma palavra Um pedaço de papel Escreva ao menos uma palavra O tempo vai correndo E você vai se perdendo Nessa multidão Espere, pense um pouco Eu te amo como um louco Você não diga não Você quer correr o mundo afora Dizer que não há nada Que nunca me teve amor E dizer que não foi nada Que não existiu nada Que eu nunca te dei amor Pense, meu bem Pense, meu bem Pense, meu bem Pense, meu bem Antes de partir Pense, meu bem Pense, meu bem Pense, meu bem Pense, meu bem Antes de partir O tempo vai correndo E você vai se perdendo Nessa multidão Espere, pense um pouco Eu te amo como um louco Você não diga não Você quer correr o mundo afora Dizer que não foi nada Que nunca me teve amor E dizer que não há nada Que não existiu nada E que nunca te dei amor Pense, meu bem Pense, meu bem Pense, meu bem Antes de partir Pense, meu bem Nesse meu bem Querida, quero lhe dizer Que toda minha vida Entreguei a você Procuro me dar O que lhe fiz Oh, querida, perdoe-me Oh, querida, não vá Oh, querida, relembre Os momentos tão felizes Que juntinhos passamos Sobre a luz do luar Diga ao menos, meu bem E que de mim não tem mais rancor Para que eu possa esquecer Todo meu amor Oh, querida Você não sabe como me sinto A não vê-la mais ao meu lado Minhas noites são tão frias Mas se você voltasse Se você voltasse Tão feliz eu seria Oh, querida, relembre Os momentos tão felizes E que de mim não tem mais rancor Para que eu possa esquecer Todo meu amor Para que eu possa esquecer Todo meu amor Todo meu amor Para que eu possa esquecer Todo meu amor Charminapas Peela 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 Causa ino Caixa Peela 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 Peely Peela Eu quero, eu quero o seu amor Eu quero, eu quero o seu calor Eu amo, eu amo a você, meu bem Porque, querida, você não me ama tão bem Quando eu vivi a seu lado, tudo era bom para mim Hoje eu vivo sofrendo, tudo mudou, enfim Eu peço a você, meu benzinho Tente esquecer o passado Pois eu já esqueci, Sandrinha Venha viver a meu lado Eu amo, eu amo a você Eu quero, eu quero o seu amor Eu quero, eu quero o seu calor Eu amo, eu amo a você, meu bem Porque, querida, você não me ama tão bem Quando eu vivi a seu lado, tudo era bom para mim Hoje eu vivo sofrendo, tudo mudou, enfim Eu peço a você, meu benzinho Tente esquecer o passado Pois eu já esqueci, Sandrinha Venha viver a meu lado Pois eu já esqueci, Sandrinha Venha viver a meu lado Pois eu já esqueci, Sandrinha Venha viver a meu lado Nunca mais Por onde andará teu sorriso Naquela eclosão A se desmanchar Em tua boca Queria ouvir novamente Queria ouvir novamente aquelas palavras ditas por ti Te amo, meu bem Te amo, meu bem Então Procure sonhar E num sonho E num sonho verás Que eu te amo demais Por mais Por mais que a vida me arraste Me põe em desgaste Não esqueço Acontece Lutar Procure sonhar E num sonho verás Que eu te amo E num sonho verás E num sonho verás Eu sofri Eu sofri tanto Eu sofri tanto Desgosto Olha que o pranto Olha que o pranto Estava olhando no meu rosto E quem te ama Diz adeus E vai embora Voltei Voltei Mas encontrei Um outro alguém No meu lugar Eu sofri tanto E não deixei de te amar Nunca pensei Que você fosse Me esquecer Voltei Por Deus Eu juro Meu amor Ainda te amo Fui enganado E é por isso Que reclamo Mas se reclamo É porque existe amor Agora Irá comigo Para sempre Eis que desgosto Olha que o pranto Está molhando No meu rosto E quem te ama Diz adeus E vai embora Agora Irá comigo Para sempre Este desgosto Olha que o pranto Está molhando No meu rosto E quem te ama Diz adeus E vai embora Agora 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 Tentei esquecer mais uma vez E acabei voltando Por que por onde andei Não deu para ficar Não deu para ficar Sonhando E a estrada que levou Você que nunca mais voltou Uma porta lhe espera Lhe espera Nossos caminhos Nossos caminhos são iguais Vamos voltar Para viver em paz Nem tudo está perdido entre nós dois Se ainda Se ainda existe amor Só agora eu sei Que só você Pode trazer de volta a minha paz Só agora eu sei Só agora eu sei O quanto eu O quanto eu O quanto eu Te amei demais Não vamos mais deixar Que qualquer coisa Venha nos separar Venha nos separar E aquela porta Que viu você sair Quer ver você entrar Só agora eu sei Só agora eu sei Que só você Só agora eu sei Pode trazer de volta A minha paz Só agora eu sei O quanto eu O quanto eu O quanto eu Te amei demais Não vamos mais deixar Que qualquer coisa Venha nos separar E aquela porta Que viu você sair Quer ver você entrar E aquela porta Que viu você sair Quer ver você entrar Aquela porta Aquela porta Aquela porta Com o quão Aqui Você olha Com o quão Reunido irmãos Parentes e amigos Numa data muito especial Com muita paz amor E alegria Que lindo dia, é o Natal É o Natal, é o Natal Noite do sereno do amor É o Natal, é o Natal Dia que nasceu o Criador É o Natal, é o Natal Dia que nasceu o Criador Quando toca o sino na igreja Toda comunidade se reúne em profissão Lá no céu uma estrela anuncia Vai chegar o menino, mensageiro do perdão Ele vem anunciar que o novo ano vai chegar Mais feliz para você Arquiteto do universo Em nome do amor lhe peço Muita paz para viver A lua sai atrás da fé Glareando toda a terra Os anjos cantam em coral Obrigado meu senhor Você sabe que eu sou Muito feliz do Natal É o Natal, é o Natal Noite do sereno do amor É o Natal, é o Natal Dia que nasceu o Criador É o Natal, é o Natal Noite do sereno do amor É o Natal, é o Natal Dia que nasceu o Criador É o Natal, é o Natal Noite do sereno do amor É o Natal, é o Natal Dia que nasceu o Criador É o Natal, é o Natal Eu quero fazer do meu sonho Hoje uma realidade Quero matar esta saudade Que é demais Sem ter você Eu quero ver o seu corpo Rolando na cama Eu quero ouvir você dizendo Que me ama Eu quero nos seus braços Me perder Eu quero ver amanhã Na minha despedida Olha você Despenteada E ainda mal vestida Me abraçando E me pedindo Pra ficar Eu quero ver amanhã Fazer do meu sonho Hoje uma realidade Quero matar esta saudade Que é demais Sem ter você Eu quero ver amanhã Eu quero ver o seu corpo Rolando na cama Eu quero ouvir você dizendo Que me ama Eu quero nos seus braços Me perder Eu quero ver amanhã Eu quero ver amanhã Na minha despedida Olha você Despenteada E ainda mal vestida Me abraçando E me pedindo Pra ficar Eu quero ver amanhã Eu quero ver amanhã Na minha despedida Olha você Despenteada E ainda mal vestida Me abraçando E me pedindo Pra ficar Vem amor Abre o seu coração Pra receber O meu amor Que é todo seu Sinta amor Como é tão grande O meu desejo Eu me perco Quando beijo Sua boca Chego até sonhar Sinto Que este momento É colorido É lindo É bem-vindo É o nosso amor O nosso amor Quero Quando chegar O amanhã Ver em meus braços Você despenteada Sorrindo feliz Só nós dois Nesse momento Sinto de ternura De carinho De loucura Tanto amor Se tem pra dar Sinto O amanhã Ver em meus braços Você despenteada Sorrindo feliz Sinto Sinto Que este momento É colorido É lindo É bem-vindo O que foi que fizeram com ela Que ela chorou Ela era feliz E cantava Cantigas de amor Hoje vive calada Hoje vive calada E tão triste Num canto Sozinha Nem parece A moça bonita Que ontem Sorria Seu sorriso Seu sorriso De moça bonita Alguém Carregou Ela hoje É mulher E a vida Já não tem valor Seu sorriso De moça Bonita Alguém Carregou Ela hoje É mulher E a vida Já não tem valor O que foi que fizeram com ela Que ela chorou Ela era feliz E cantava Cantigas de amor Hoje vive calada E tão triste Num canto Sozinha Nem parece Nem parece A moça Bonita Que ontem Sorria Seu sorriso De moça Bonita Alguém Carregou Ela hoje É mulher E a vida Já não Tem valor Seu sorriso De moça Bonita Alguém Carregou Ela hoje É mulher E a vida Já não Como é que eu posso Esquecer Nossos momentos Se foi tanto Que existiu Entre nós dois Por mais que eu procuro Eu não consigo Esse amor Quer acabar De vez comigo Poema Vai dizer Que ela é ingrata O tanto Quanto eu Estou sofrendo Tristeza Solidão E amargura Diga Eu não sei por onde anda Mas sei que voltarei A ser feliz Nesse dia Em que você Me procurar Poema Que ela é ingrata O tanto Vou cavalgando Vou cavalgando Na esperança De encontrar Você Que eu nem sei Por onde anda Mas sei que voltarei A ser feliz Nesse dia Em que você Me procurar Eu não sei Eu não sei Eu não sei Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.